Música Olá, que tal dar um passeio pelo que acontece na Justiça do Trabalho no Brasil? Venha fazer uma jornada com a gente para entender porque onde tem trabalho, tem justiça social. Música Você sabia que no Paraná, juízes e advogados podem ter uma área própria dentro do sistema de informática do TRT? É um escritório digital que dispensa as idas e vindas até o fórum. Sem dúvida alguma, mais agilidade no julgamento. Música Escritório digital. É um espaço para cada advogado na estrutura de tecnologia de informação do próprio TRT. Aqui, o advogado pode peticionar, assistir aos vídeos das audiências gravadas, assinar e realizar todos os atos necessários ao processo. Música Há quem sinta saudade da velha máquina de escrever, mas poucos realmente gostariam de voltar a trabalhar com ela. Com o escritório digital, as idas ao fórum logo também serão só uma lembrança. A maioria dos expedientes e atos processuais pode ser feita pela internet, mesmo para processos com autos em papel. Como é comum no escritório físico, por assim dizer, diferente do escritório digital, ele tem estagiários, assistentes, ele também pode transferir esses estagiários e assistentes para esse ambiente do escritório digital, cadastrar essas pessoas e permitir que elas realizem tarefas, trabalhos, que normalmente fariam hoje com os papéis, no ambiente digital. O escritório digital só não substitui a audiência, que tende a ser o único momento em que continuará sendo necessário comparecer nas varas do trabalho. Reciclar é a palavra de ordem. No TRT do Rio Grande do Norte, o dinheiro arrecadado no programa de coleta seletiva de papel vira diversão para crianças de uma escolinha de futebol. Desde 2001, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte realiza diariamente em todos os setores administrativos a coleta seletiva de papel. Todo o material coletado é armazenado e a cada três meses é vendido para empresas especializadas. O dinheiro arrecadado fica à disposição do TRT 21 para investimento em ações sociais. Do papel aos pés dos meninos. É assim que o TRT do Rio Grande do Norte vem promovendo através de ações ambientais, a cidadania e a aproximação com a sociedade potiguar. Mas como isso se tornou possível? Seguindo essa proposta, o TRT 21 apoiou a escolinha de futebol Farol do Futuro em Natal e promoveu a entrega de 160 kits esportivos para as crianças da entidade. Fundada há seis anos no bairro de Mãe Luísa, na periferia de Natal, a escolinha busca livrar as crianças da ociosidade e despertar nelas a perspectiva de um futuro mais digno. Através da doação de instituições parceiras e do trabalho voluntário de alguns profissionais, a escolinha Farol do Futuro vem se mantendo. Para nós é uma gratificação de tirar essas crianças e fazer com que eles aprendam alguma coisa no esporte. Minha mãe colocou aqui por conta que eu ficava na rua, bagunçando, invadindo casa, dançando para pegar pipa, bola. Ela me colocou na escolinha. Descanso remunerado, direito de todo trabalhador. Mas tem gente que trabalha aos domingos. E aí, como fica isso? A Justiça do Trabalho na Bahia dá a dica. Moço, manda mais uma água de coca aí, por favor? Enquanto muitos aproveitam o domingo para descansar e se divertir, outros trabalham duro. A lei não obriga que o repouso seja sempre aos domingos. O motorista Getúlio Oliveira, por exemplo, há mais de dois anos cumpre uma escala de pelo menos dois domingos ao mês. É um dia normal até pela necessidade da população de se locomover. E se nós pararmos, entendeu? Aí fica difícil. A hora trabalhada no domingo só é mais cara se o trabalhador tiver ultrapassado a jornada semanal de 44 horas estipuladas pela Constituição Federal. Por exemplo, se o trabalhador é convocado para trabalhar em um domingo no qual deveria folgar, o patrão pode compensar esta folga em outro dia da semana. As horas trabalhadas em dias de folga não compensadas no prazo de sete dias devem ser pagas com acréscimo mínimo de 50%. O trabalhador também não pode ficar mais de 15 dias sem folgar. No caso dos comerciários, uma lei específica obriga o repouso no domingo pelo menos uma vez por mês. De acordo com o juiz do trabalho, Ivo Povas, a escala pode ser ajustada entre o empregador e a categoria profissional. Observadas essas disposições mínimas de proteção ao trabalhador, o ajuste deve ser feito entre empregado e empregador, preferencialmente também através de convenção ou acordo coletivo de trabalho. O Alfaiate ainda é um profissional requisitado nos dias de hoje. Um trabalho que resistiu ao tempo para a felicidade geral daqueles que não resistem à elegância. Detalhes que não escaparam ao TRT de Minas Gerais. Estilo e boa aparência. No lazer ou no trabalho, a roupa é fundamental na vida das pessoas. O termo então que surgiu no século XVII na França virou sinônimo de elegância. E acabou incorporado também ao guarda-roupa feminino, por que não? Mas apesar da praticidade da indústria, da alta tecnologia, de gostos e preços variados, uma profissão ainda resiste ao tempo. Estamos falando do Alfaiate. A tesoura enorme é francesa. Fita métrica, régua, giz. A máquina de costura alemã é da época da Primeira Guerra Mundial e nunca estragou. Agora é com ele. Posturar é uma arte que seu hermano, 78 anos, pratica a vida toda. O Alfaiate, mineiro de Pirapora, conta que aprendeu o ofício ainda menino. Não parou mais. Entre os clientes, empresários e políticos famosos. Às vezes a clientela da gente é feita desse jeito, porque a pessoa, poxa vida, você está com uma roupa bonita, quem é o Alfaiate? Então eles vêm cá. Isso até em Paris, chega a pessoa para parar, cliente meu para falar o endereço do Alfaiate. O corte preciso, o caimento perfeito, fazem dos ternos manufaturados de seu hermano, peças únicas e cobiçadas, uma roupa com identidade. Alfaiate, uma profissão de tradição e que exige muito talento e trabalho. A profissão de provador de fumo foi extinta no estado da Bahia. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho e visa proteger a saúde dos trabalhadores. Além do fumo, outros produtos também podem prejudicar a vida de profissionais contratados, como degustadores. Chocolate, vinho, café, sabores e aromas que atraem muitas pessoas. Alguns consumidores são tão exigentes que as empresas contratam profissionais para atestar a qualidade dos produtos. Degustar. Quem não gostaria de trabalhar experimentando os mais variados tipos de comida e bebida e ainda ganhar para isso? Mas é preciso tomar cuidado. Sem acompanhamento profissional, essa atividade tão atrativa pode trazer sérios riscos à saúde do trabalhador. No caso de bebidas alcoólicas, os perigos para os degustadores são ainda maiores. O risco que tem é da pessoa se viciar na bebida alcoólica, se tornar uma alcoólica. Eu tenho que experimentar a bebida alcoólica? Ela pode me viciar? Então, se eu tenho que experimentar, eu vou tomar dentro do meu trabalho e evitar de continuar com isso fora dele. Casos envolvendo pedidos de indenização por degustadores não são raros no Tribunal Superior do Trabalho. Um ex-empregado da Ambev, por exemplo, vai receber indenização de 100 mil reais porque a atividade agravou a dependência de bebidas alcoólicas. Um laudo pericial comprovou que a companhia não fiscalizou a quantidade de cerveja ingerida diariamente pelo profissional. O acompanhamento de um profissional que trabalha em uma área dessas é essencial. O empregado tem que recorrer à justiça porque a situação chegou a tal ponto que foi insustentável a manutenção do emprego dele e a empresa descartou como algo que ela pode se desfazer e sem considerar o problema social criado. Portanto, o acompanhamento é a forma de evitar que isso aconteça. Em outro caso avaliado pelo TST, a sétima turma decidiu proibir a contratação de provadores de fumo. Isso porque um trabalhador desenvolveu sérios problemas de saúde em função da atividade que exercia. Essa atividade é letal. Leva a pessoa à morte mais cedo porque ingerir o fumo do cigarro provoca uma série de doenças. Nesse caso, entendeu-se que essa atividade deve ser proibida. Agora, a Souza Cruz vai ter de encontrar outros meios para testar a qualidade dos produtos. hoje tem palhaçada? Tem, senhora! É, e para quem acha que o trabalho de palhaça não é coisa séria, aí vai um recado. Nós temos arte, o trabalho, o trabalho arte! O que é que elas estão fazendo aqui? Aqui é uma história que o trabalho de palhaça não é mole, não. Olha, tenho que estudar demais para ser palhaça. Olha, eu estudo palhaça há 12 anos. E agora que eu tô começando a ficar assim, a palhaça mais boa, sabe? Tem a rua, as escolas, tem vários tipos de formação, oficinas. O palhaço se forma na escola do coração. Que a nossa profissão de palhaça seja regulamentada. Que a gente possa ter direito a todas as coisas que o palhaço tem, e que a gente, como palhaça profissional do riso, também possamos ter previdência social, possamos ser considerados também como empresários individuais, que a gente tenha todas as prerrogativas da lei. A arte da beleza do palhaço é a arte do riso, a arte do encantamento, a arte da beleza do sorriso, da graça. Chegamos ao fim da nossa jornada. Uma produção de toda a Justiça do Trabalho no Brasil, coordenada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima! Tchau, 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 tchau Obrigado.